O que é que você tá esperando aí? Fala pro papai Quer passear? Quer passear? Ah, não sei o que é isso Quer ir passear? Hã? É? Quer coleira? Você quer a coleira pra passear? Cadê a coleira pra passear? Hã? Vai passear, papai? Vai passear, luno? Vão passear? Vai! Vão! Vão passear, vão! Vão passear, pega! Vão passear! Vem! Vão passear? Aqui? Hã? Vão passear? Hã? Hã? Quer passear? Meu Deus! Que figura! Olha aí a coleira! Hã? Hã? Que figura! Hein? Que porta-fila! Não vai, não? Hã? 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 Vou passar? Vamos lá. Amém. 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 Calma. 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 Ela não deixa tirar não. Ela não deixa... Quem tá aqui? É o desespero pra passear. Calma, Luna! Luna! Aí. Calma! Ele vai devolver a coleira. Olha o ciúme. Olha o ciúme. Ele é muito ciumento com as coisas delas. Pera aí, vou botar a colher Calma Calma, meu Calma Pera aí Ó, ó o desespero Tá doido Ele tá saindo o portão Ó, ó o desespero